Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, ó, troquei até de cenário, tô num lugar um pouquinho mais neutro aqui pra conversar com vocês sobre mercado de afiliados, sobre Hotmart, Monetize. Eu sei que tem muita gente que me acompanha, que sabe que eu trabalho com isso, mas não entende o que que é isso. E também muita gente tá descobrindo agora esse mercado e talvez descubra o meu canal através deste vídeo. Então se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no meu canal, eu tenho muitos vídeos legais toda semana pra vocês. Então espero que todo mundo seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e falar sobre o mercado de afiliados, o que que é, como é que funciona, por que que algumas pessoas acham que é golpe, por que que algumas pessoas falam que é pirâmide, por que que não é golpe. Não é pirâmide. Eu vim explicar tudo pra vocês, como que funciona todo o passo a passo. Vamos lá, gente. O mercado de afiliações está aí há muito, muito, muito tempo. Mas só do ano passado pra esse ano que ele começou a estourar, que ele começou a explodir. Por quê? Porque foi quando influenciadoras começaram a falar sobre esse curso. Então pessoas que tinham muitos seguidores começaram a trabalhar com esse mercado, acabou dando muito certo. Elas começaram a divulgar pros seguidores e muita gente começou a conhecer o mercado de afiliados. Mas conhecer o mercado não quer dizer que você entenda como ele funciona e é pra isso que eu estou aqui. Então é só pra explicar pra vocês. A Hotmart, assim como a Monetize, como a Eduz, são plataformas de cursos online. A Monetize, ela tem até produtos físicos, como remédios pra emagrecer e essas coisas. Mas agora a gente vai focar apenas em produtos online, cursos online, tudo bem? Tipo faculdade à distância, quando você paga e recebe um curso e assiste ele online. É assim que funciona. Então a Hotmart, a Monetize, a Eduz, são plataformas de cursos online. Assim como o YouTube aqui é uma plataforma de vídeos, entenderam? Onde tem vários cursos lá e você pode se afiliar. O que é você se afiliar? É você entrar lá na Hotmart, lá na Monetize. Eu vou usar a Hotmart como exemplo porque é a mais famosa, tá? Mas a gente está falando no geral de plataformas de cursos online. Então você vai lá, entra na Hotmart, faz o seu cadastro, login, senha, faz seu cadastro certinho. Você vai lá na parte de mercado da Hotmart, tem lá inúmeros cursos de emagrecimento, de renda extra, de culinária, de eletricista. Do que você quiser, de costureira, do que você quiser, vai ter cursos lá. Porque são pessoas que fazem os cursos, colocam o curso lá na Hotmart para as outras pessoas venderem. Então vamos supor que eu, Tami, fui lá e entrei na Hotmart e eu achei um curso de culinária muito legal que ensina a fazer bolos de aniversário. Cara, que incrível! Eu quero vender esse curso para que as pessoas possam fazer bolos de aniversário e ganhar uma grana vendendo um bolo de aniversário. Eu achei legal isso. Tudo bem, você vai lá e se afilia. Só você clicar lá no curso e tem afiliar-se a esse produto. Quando você se afilia, você recebe um link de divulgação desse produto. E aí todo mundo que comprar com o seu link, você ganha uma comissão de vendas. Vamos supor que o curso de culinária para fazer bolo de aniversário custe 100 reais. Então você, como afiliada, vai ser uma vendedora. Nada mais é do que isso. Uma afiliada é uma vendedora desse curso. E você vai ganhar uma comissão em cima de cada venda. A comissão, ela depende do curso, tá bom? Então pode ser de 30%, 40%, 50%, 60%, até 75%. Quando você vai lá e vende o curso de culinária para alguém através daquele link que você tem, você ganha lá 50% de comissão e o dono do curso, quem fez o curso de culinária, ganha lá os outros 50%. É assim que o mercado de afiliados funciona. Nada mais é do que você fazer um cadastro para ser vendedor dos cursos online que estão naquela plataforma. Então até aí é muito simples, porque basta que você faça o seu cadastro, se afilie aos cursos e venda os cursos para ganhar uma comissão. Por que que não é pirâmide? Porque você ganha através de comissão. Assim como se você montar uma loja e vender essa blusa, eu fui lá, eu sou a vendedora da loja e eu comprei essa blusa para vender. Eu paguei nessa blusa 50 reais, mas eu vendo essa blusa a 100 reais, eu tenho 50 reais aí do valor que é o meu lucro. Então é uma comissão, então não é pirâmide, ninguém ganha em cima de ninguém. Então por isso que desde aí a gente já tem que deixar bem claro que não é pirâmide. Até aí parece muito simples. E realmente é simples. O problema é que as pessoas elas não sabem como fazer para encontrar clientes que queiram comprar esses cursos delas. E aí que entra a grande sacada, que é o que eu sempre falo para vocês dos treinamentos. Então eu, Tami, fui lá, me afiliei ao curso de culinária, quero vender o curso que ensina a fazer bolo de aniversário, mas eu não tenho ninguém que queira comprar o meu curso para aprender a fazer bolo de aniversário. E aí o que que eu faço? O que acontece, gente, é que existem treinamentos, existem cursos nessa mesma plataforma de Hotmart, Monetize, que vai te ensinar a vender esses cursos. São treinamentos que vão te ensinar técnicas de vendas, gatilhos mentais, estratégias para você chegar até os clientes, para você saber abordar essas pessoas. Como é que você vai conversar com alguém quando a pessoa falar, Tami, eu tenho interesse em comprar esse curso que ensina a fazer bolo de aniversário. Mas como é que funciona? O que que ele ensina? Ele ensina a fazer isso ou aquilo? Ele ensina a fazer a cobertura? Ele ensina a colocar a cereja em cima do bolo? E aí eu tenho que saber para falar para a pessoa se vai valer a pena ou não ela comprar o curso dentro da necessidade que ela tem, que é aprender a fazer o bolo de aniversário. Então a sacada toda está aí, que muita gente acha que a Hotmart é golpe, que não dá certo, que coisa assim. Por quê? Porque não aprendeu a vender, não investiu num curso, não investiu num treinamento para aprender a vender o curso. Então é esse que é o grande pecado aí do mercado de afiliados. As pessoas não querem pagar nada, não querem investir em nada, querem apenas ir lá se afiliar e jogar o link de vendas delas aos quatro ventos. Ninguém nunca vai comprar porque não é assim que funciona. Ah, porque não deu certo para mim, então esse mercado não vale nada. Não deu certo para mim, então é golpe. Miga, não é porque não deu certo para você que o negócio não funciona. Não é porque você não sabe fazer o negócio que o negócio não dá certo. Então, gente, é isso que eu sempre ofereço para quem compra comigo. Mercado de afiliados, marketing online não é um dinheiro da noite para o dia, não é um milagre, não é você comprando um curso que vai te ensinar a vender, que o dinheiro vai começar a cair na sua conta se você não fizer por merecer, se você não fizer as técnicas, as estratégias que esses treinamentos vão te ensinar. Eu tenho um Instagram totalmente dedicado a marketing de conteúdo, ao mercado de afiliados. Eu vou deixar para vocês conhecerem, está aqui embaixo, ó, Guria Independente. Não estou aqui para vender curso para você, não vou deixar link de nada para vocês conhecerem curso nenhum aqui. Mas se vocês tiverem interesse, me chama lá para eu ensinar a vocês como que esse mercado funciona. Eu acho que com esse vídeo vocês conseguiram ter uma noção um pouquinho melhor de que não é simplesmente você entrar na Hotmart e pegar um link e jogar esse link no Facebook, no WhatsApp, nos grupos e vender assim, porque não é assim que vai vender. Você precisa estudar para isso. Tami, que garantia que eu tenho que se eu comprar um curso, um treinamento, né, que vai me ensinar a vender, que garantia que eu tenho que isso vai dar certo? A garantia que você tem é que você vai se esforçar, que você vai estudar, entendeu? É a mesma coisa que você entrar numa faculdade de medicina e falar, tá, mas que garantia que eu vou ser um bom médico? A garantia é o teu esforço. Quando você se propõe a começar um novo curso, ou quando você se propõe a entrar num novo mercado de trabalhos, que no caso é o mercado de afiliados, do marketing digital, vocês têm que entender também que, assim como qualquer outro curso, ele exige dedicação, ele exige estudo. E só quem vai garantir o teu sucesso é você mesmo. Assim como quando as pessoas chegam pra mim e falam, tá, Tami, mas a partir de quando eu vou começar a vender? A partir do momento em que você entender como esse mercado funciona. Assim como eu dei o exemplo da faculdade de medicina, ninguém entra no primeiro dia de aula falando, tá, mas eu já posso operar? Não, você vai operar, você vai fazer operação, você vai se tornar um cirurgião, quando você entender como funciona, quando você aprender, quando você estiver pronto pra fazer aquilo, você vai fazer. Não é no primeiro dia que você vai lá pegar o bisturi e vai abrir uma pessoa no meio. Não é assim que funciona. Assim como também não é assim que funciona as vendas do mercado de afiliados. E eu acho que é por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas acham que vão entrar no mercado e que no dia seguinte vai chover de pessoas querendo comprar delas. Se elas não tiverem um estudo, se elas não tiverem um treinamento, se elas não tiverem um curso, uma preparação, se elas simplesmente caírem de paraquedas nesse mercado, vai se tornar muito mais difícil sim. Então, como eu disse, fico aqui disponível pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar ou me chama lá no Instagram do Guri Independente. Eu trabalho com isso há três meses, na verdade menos de três meses, e eu já fiz quase 12 mil reais. Por quê? Porque eu entendi como o mercado funciona, eu entendi como que faz pra eu ganhar dinheiro dessa forma e eu quero ganhar muito mais do que isso ainda. Então, eu espero poder ajudar vocês a ganhar essa grana aí também e se Deus quiser, é muito mais. Por que não, né? Então, me chama lá no Guri Independente que eu ajudo vocês no que vocês precisarem, mas eu não tô aqui pra enganar ninguém, dizendo que é um dinheiro que vai cair da noite pro dia, que não é. Não é um dinheiro fácil, você precisa trabalhar, assim como qualquer outra faculdade, outro curso técnico, outra profissão. É necessário empenho e dedicação, sim. Mas se você estiver disposto, tenho certeza que dará certo. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.